Olá, caro Benenor, bom dia a todos vocês. Mais uma vez, Rabino Iácova aqui na sessão de perguntas e respostas. A você que é o Benenor, participante do nosso movimento, você pode mandar perguntas, nós vamos tentar responder na medida do possível. Temos hoje aqui uma pergunta de Valmir, o emissário Benenor da cidade de Brasília, comunidade Brasília Benenor. Valmir pergunta, é apropriado que Benenor meditem sobre 72 nomes de Deus, conforme propagado em canais de Kabbalah na internet? Então, gente, deixa eu dar aqui uma breve explicação. Nem Benenor, nem judeus, tá bom? Medita nesses nomes. Por quê? Você sabe, existem dois tipos de Kabbalah, a Kabbalah teórica e a Kabbalah prática. A Kabbalah teórica é ótima, a gente estuda, nós aprendemos. Ela trata de mundos espirituais, ela trata de sefirot, de almas, de anjos, de muitas coisas interessantes. Isso é muito interessante, isso é muito bom, porque traz pra gente mais fé em Deus, mais amor e temor a Deus. Porém, existe também a Kabbalah prática. A Kabbalah prática é algo perigoso. Você está lidando com energias muito fortes e nem sempre você tem a capacidade e o preparo pra lidar com essas energias, gente. E uma pessoa que ela usa essa Kabbalah prática, por exemplo, 72 nomes de Deus, ela medita nisso pra tentar receber uma bênção, sustento, cura ou outras coisas, e ele não está adequado, ele pode ser prejudicado. É muito perigoso. Imagina você entrar num quarto, assim, de uma central de hidrelétrica, sem capacete, sem luva, sem bota, sem nada, com o pé molhado. É a mesma coisa, gente. Lidar com essas energias é perigoso. Então, meu conselho, fique longe, ok? Eu próprio, eu não lido com isso, eu não faço essas meditações. São coisas pra pessoas muito especiais, pra Tzadikim, pros Rebs. E mesmo os Rebs, eles evitavam usar esse tipo de procedimento. Eles não usavam Kabbalah prática. Só pra você ter uma ideia, uma pequena história do Baal Shantov. Antes dele se revelar como Tzadik, ele era um homem oculto, um Tzadik oculto. Ele morava longe da cidade, nos Montes Calcásios, perto do Mar Negro, com a esposa. Ele vivia uma vida de muitas privações, ele não tinha sustento. E eles viviam numa pobreza muito grande. Certa vez, a esposa pediu pro Baal Shantov, pro marido, você é um homem tão grande. Por que você não traz um pouquinho de sustento aqui, um pouquinho de dinheiro? Ele falou, você tá vendo esse forno no canto da sala, no forno de barro? Ela falou, tô, é de barro. Ele falou, saiba que eu posso transformar esse forno de barro em forno de ouro. Ela falou, então vamos lá. Falou, não quero. Ele falou, saiba que eu posso transformar, não através de nomes de Deus, de junções de Kabbalah prática. Eu consigo através de reza até. Ela falou, então? Falou, não quero. Os Tzadik evitavam usar esses nomes de Deus e outras práticas da Kabbalah prática pra fazer os milagres. Mesmo os Tzadik, estão pessoas como nós, muito mais ainda. Gente, segue o meu conselho, fica longe, tá bom? Se afastem. Tudo de bom. Se você gostou, curte aqui o nosso canal e ajude a divulgar pros seus amigos, tá bom? Um bom dia. Tchau. 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 Tchau.